Este é o Lorenzo. Ele tem um ano e nove meses, mas pode-se dizer que ele nasceu de novo no dia 21 de janeiro de 2018. Um domingo de muito calor que atraiu a família para um clube de campo da cidade. E o que era para ser um dia de lazer, quase terminou em tragédia. Lorenzo brincava na areia com os irmãos maiores, quando a mãe foi buscar seu colete e salva-vidas. Um pequeno descuido e o menino entrou na água. Momentos de desespero que só uma mãe pode explicar. É verdade, a gente sempre vê na TV acontecendo e nunca pensa que vai acontecer com a gente. Criança é aquela coisa, não pode descuidar, mesmo não descuidando, um piscar de olhos, um virão de rosto, já acontece alguma coisa. Mas graças a Deus, Deus intercedeu na vida do meu filho e colocou um anjo ali no momento exato. Entre as pessoas que se engajaram em salvar a vida de Lorenzo, estava o cabo da polícia militar, Reginaldo Senes Serradela. Nós estávamos no clube com a família, cortina o domingo, e quando eu olhei para a ponta da praia eu vi uma mãe desesperada e um rapaz com uma criança no chão e ele tentando fazer a reanimação da criança. Eu corri até lá e como eu tenho um pouco de experiência devido aos anos da polícia, eu comecei, tomei a frente do rapaz que ele estava um pouco desesperado e comecei a fazer. Aí chegou o pessoal do clube, os enfermeiros, rápido, começou a me ajudar na reanimação da criança. Quando fizemos a reanimação ele começou a espelhar a água que tinha na barriga dele e começou a respirar. Aí buscou oxigênio, pôs oxigênio nele, até aí aguardamos a chegada do SAMU. E no momento que eu pedi para a mãe vir falar com ele, brincar com ele, ela começou a falar com o Lorenzo, chamar ele e ele chorou. Mas que a gente ficou aliviado. Um dia depois o cabo Serradela foi visitar Lorenzo na pediatria da Santa Casa. Ainda assustado com o corrido, o pequeno guerreiro não negou o colo de seu benfeitor, mas recusou o meu colo e chegou até a recusar o colo da própria mãe. Talvez um gesto subconsciente de confiança naquele que ajudou a salvar a sua vida. Uma bênção de Deus, né, dar essa oportunidade de a gente poder estar ajudando as pessoas, né, que nem no caso dessa criança. O pessoal do clube lá, quem tirou ele da água também, foi uma equipe que deu certo. Sem montar, montada na hora a equipe, entendeu, o pessoal e Deus abençoando. As pessoas orando, a mãe orando, eu falei, gente, ora, ora para essa criança. E foi uma bênção, os anjos do Senhor estavam ali no momento e graças a Deus a gente estava lá e todo mundo ajudou. E ele está aqui, ó, salvo, com a graça de Deus. Priscila também lembra que em meio ao desespero, viu a fé das pessoas que se uniram em oração pela vida de seu filho. Foi até um momento bonito, assim, tirando o fato do que estava acontecendo, as pessoas ali orando mesmo, pedindo a Deus pelo meu filho. E assim, eu me emocionei muito. Hoje mesmo eu estava saindo aqui, encontrei uma moça ali na porta. E o Lourenza, como é que está? A gente não deixa a gente entrar, a gente quer saber notícias. Então, assim, eu fico muito feliz pela preocupação de todo mundo com o meu filho. Para mim, foi, assim, um momento mais bonito do que ouvir o choro dele pela primeira vez, do nascimento. Aquele choro ali foi mais bonito. Ele renasceu. Aham, sim. Aquele choro ali foi mais bonito. Aquele choro ali foi mais bonito.